C e C apresenta Celso e Célia em O C da Questão. Um programa que traz dicas para casa, decoração e construção. Na história de hoje, sai azulejo sem graça. Entra azulejo que fica uma graça. Lindão. Celso. Oi. Hoje eu acordei querendo mudar. É? Vou mudar a cor do cabelo. Vou mudar o restaurante que eu como na hora do almoço. Se bobear, eu mudo até de marido também. Ô, não, não, Celia, calma aí. Calma aí, ó. Por que a gente não muda, sei lá, a cara dos azulejos da cozinha? Hum, tá aí. Gostei. Gostou? Então se liga nessa dica que a C e C vai dar para instalar os adesivos de azulejo. Os adesivos de azulejo são uma solução prática e econômica para quem quer renovar o visual de ambientes como cozinhas, banheiros e lavanderias, por exemplo. A instalação é fácil. Para começar, basta limpar a área em que os adesivos serão colocados usando uma esponja com água e detergente. Depois, seque o local com um pano limpo. Para facilitar a colocação, prepare uma solução com água e um pouco de detergente. Após isso, borrife a solução sobre o local da aplicação. Depois, tire a película protetora e aplique o adesivo sobre o azulejo. Aí, é só ir acertando a direção com a ajuda de uma espátula de plástico para evitar a formação de bolhas. Para finalizar, é só repetir a mesma coisa com cada adesivo. É fácil. Então, Célia, gostou da mudança? Dos azulejos? Adorei! Mas eu ainda estou pensando em mudar a cor do cabelo também, viu? Pelo menos de marido, ela não quer mais mudar. Casa, decoração, construção e... Tem mais pra você, C&C! Pessoal, não deixem de aparecer por aqui que logo, logo a gente se vê de novo. E aproveita também para dar uma passadinha na C&C e conferir as ofertas da semana. Tchau!